Como conseguir fazer 100 pontos na barra fixa no seu teste físico da polícia militar. Esse é o nosso tema de hoje. Pra gente poder começar, a primeira coisa que eu preciso te falar. Eu já fui um cara que fui reprovado no concurso em barra. O meu primeiro edital, quando eu fui fazer, fui fazer barra, custei fazer 3, o mínimo era 3, acabei sendo reprovado. Isso aí me despertou uma sensação de fúria. Sabe aquela coisa que vem de dentro, às vezes você fala assim, meu Deus, isso não vai ficar desse jeito. E eu fui pro meu próximo TAF fazendo 18 barras. E hoje eu vou compartilhar com você exatamente tudo que você precisa pra você sair. Alex, não faço nenhuma barra, não consigo nem fazer a primeira puxada. Esse vídeo é pra você. Se você já tá nas primeiras, esse vídeo é pra você. Cara, o objetivo desse vídeo é você conseguir fazer 100 pontos na barra. Só que pra isso, não conta só eu falar da experiência que eu fiz e como que eu fiz pra eu conseguir fazer 18 barras. Pra poder te ajudar nesse vídeo de hoje, eu convidei um cara que ele é especialista. Ele é capitão do exército, ele é formado em educação física e é especialista em TAF. Então já deixa o like nesse vídeo aqui e se inscreve no canal, porque esse definitivamente é o melhor vídeo que você já viu sobre como fazer barra fixa. Fala comando, tudo bem por aí? Cezão Big C. Cara, qual que é o primeiro passo pra galera conseguir performar em barra? Ficar pendurado. Fala galera, Cezão Big C na área, já tô aqui pronto, fardado, com essa camiseta exclusiva da loja do TAF pra trazer o conteúdo que você precisa pra sair daqui hoje e buscar as suas primeiras repetições na barra fixa. Então vamos lá, fala aí Cezão, qual que é o primeiro passo pro candidato conseguir fazer a barra fixa? E o primeiro passo é conseguir se manter na posição inicial. Essa posição pendurada, nós chamamos tecnicamente de dead hang. Mas não basta ficar aqui só ligado na barra de qualquer forma. Vou te passar aqui de cara já alguns detalhes que vão fazer toda a diferença. Na hora de se pendurar, posiciona a barra na palma das mãos e abraça bem, jogando as costas das mãos pra cima, fazendo uma flexão de punho. Essa posição vai engajar muito mais os antebraços, pra não te deixar só com atenção nos flexores de dedo, músculos menores e mais fracos. Outra dica importante pra essa posição inicial é a ativação das escápulas. Segurou na barra fixa, faz a depressão escapular, jogando os ombros pra baixo, longe das orelhas. Ao invés de ficar relaxado, postura, abre o peito e abaixa os ombros. Isso vai acionar vários músculos das costas responsáveis por manter a sua postura e realizar a tração na barra fixa. Se você perceber bem, só com essa depressão escapular, você já ganha alguns centímetros que podem ser valiosos na hora de executar a sua barra fixa. E a última dica aqui nessa fase do movimento é juntar as pernas e contrair o abdômen. Na execução da barra fixa, a sua linha abdominal tem que estar contraída o tempo todo. Isso vai te dar mais força na puxada, além de manter o tronco mais estável. Nada de abdômen relaxado, perna solta, junta ali as pernas e contrai o abdômen. Então juntando tudo, ajeita a empunhadura, ativação escapular e abdômen contraído. Anotou aí, Alex? Fala, Cezão. Posição inicial dominada lá, tranquilaço, tá? Mas agora é a hora da verdade. Fiz tudo isso, é só puxar, porque é isso que o candidato que tem dificuldade na barra quer saber. Como é que eu faço para conseguir fazer a primeira barra fixa? Não adianta querer puxar logo de primeira, Alex. Temos que usar um método progressivo e a barra australiana é uma ótima opção. Concurseiro, se você quer fazer barra fixa, tem que acostumar o seu corpo com a dinâmica da barra, que é esse movimento de extensão de ombros e flexão de cotovelos. Aqui na barra australiana, é uma forma de iniciar esse movimento de uma forma mais fácil, pois temos os pés no chão e a angulação do corpo a nosso favor. Quanto mais em pé for o movimento, mais fácil. Quanto mais deitado, mais difícil. Quando você conseguir fazer 20 barras australianas bem feitas, movimentando escápulas, trazendo a barra no peito, podemos passar para um segundo passo, que seria a barra fixa, com os pés no solo. Usando a mesma estrutura da barra australiana, agora você já executa o movimento com a mecânica praticamente igual à da barra fixa, com a ressalva que os pés ainda estão no chão, para que você dose ali o quanto de força usar com as pernas. Aqui, não adianta se enganar. Quanto mais força nas pernas, vai ser menor a evolução nos músculos, que vão de fato te ajudar lá na barra fixa. Então, use as pernas apenas o necessário e concentre suas forças nas costas e nos braços, sempre contraindo o seu abdômen. Parece que agora começou a sair o movimento da barra ali, top. Mas agora eu quero tirar o pé do chão e já fazer a barra fixa completar, sei lá, para poder contar uma execução. Qual que é o próximo passo, Cezão? Calma, Alex, eu sei que a ansiedade é grande e o concurseiro normalmente é um bicho sem tempo para nada, que é resultado tudo para ontem. Mas esse próximo exercício tem que ter paciência e se manter firme na isometria. Usa um suporte e se coloca lá em cima, já com o queixo, sobre a barra. Tira os pés do apoio, segura de 3 a 5 segundos e retorna para a posição inicial da barra fixa. Repete esse processo 5 vezes e vai para o descanso entre as séries. Esse exercício é fundamental para você que quer chegar no seu TAF, puxar a barra no peito, não ter problema com passar o queixo da barra. Inclusive, esse é um hack mental de ouro. Ao invés de você mentalizar que você quer passar o queixo da barra, raciocina com puxar a barra no peito. Isso vai mudar o jogo da sua barra fixa. Além da isometria com o queixo sobre a barra, você pode incluir outras isometrias no seu treino. Com os cotovelos em 90 graus, por exemplo, muita gente trava quando chega nessa parte do movimento. E a isometria vai te auxiliar a conquistar força naquele ângulo específico. Muito bom, galera. Cada vez que o Cezão fala, já há uma luz nova aqui. Esse vídeo aqui é quase um mini curso de barra fixa para o TAF. Só esse lance aí de passar o queixo da barra, já vale o like aqui e a inscrição nesse canal. Vou explicar por quê. Eu próprio, quando eu não sabia fazer barra ainda, velho, você fica... Como você está preocupado com o pescoço, você fica pescoçando ali no negócio. Quando, na real, se você traz assim para o peito, meu, ajuda muito. Isso é muito bom. Inclusive, depois que esse vídeo acabar, vai lá no canal do Cezão também. Cara, ele tem uma infinidade de conteúdo específico sobre TAF. O cara é capitão do exército, é formado em educação física, velho. Ele é especialista em TAF. O cara vive esse negócio. E a parte legal é que ele tem conhecimento técnico e prático para poder te ajudar. Depois eu vou deixar aqui na descrição do canal o link do canal dele. Oi, 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 Alex. Desculpa te interromper, cara. Eu sei que você estava falando algo muito importante. Eu, inclusive, reforço. Se você tem interesse em ser policial militar de São Paulo e tem interesse em TAF, você está falando com as duas maiores autoridades do YouTube. O Alex, com o canal A Prova PM, e eu, Cezão Bixi, o maior e melhor canal sobre TAF do YouTube. Mas eu tive que te interromper porque ainda falta um exercício. Na verdade, o exercício que vai te deixar ainda mais perto da primeira barra fixa. As repetições excêntricas nada mais são do que a barra fixa feita no sentido oposto. Ao invés de tracionar o seu corpo de baixo para cima, na repetição excêntrica, você conduz o seu corpo de cima para baixo, de forma lenta e controlada. Isso vai fazer com que o seu corpo desenvolva a força necessária para fazer a fase inicial da barra fixa, a fase concêntrica, elevando o corpo da posição inicial até ultrapassar o queixo da barra. Esse é um conteúdo objetivo e prático para você sair desse vídeo e ir direto para o seu treino de barra fixa. No meu canal tem tudo isso que eu trouxe com uma maior riqueza de detalhes, mas não apenas sobre barra fixa, corrida, flexão de braços, abdominal, tudo o que você precisa saber para conquistar. A sua aprovação do TAF está lá no canal Cezão Bixi, tudo sobre TAF. Alex, muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade. Está contigo, combatente. Servir e proteger. Brasil acima de tudo. Fala, comando, TKS Milhão. Obrigado pela ajuda aí para a nossa galera aqui sobre barra fixa para o TAF. Pessoal, você que está assistindo aqui, presta atenção numa coisa. Eu sei que, para você que ainda não faz a barra ou que tem dificuldade, como é um exercício que você não estava acostumado, quando você começa a fazer, parece que nunca vai sair. E eu já vivi isso, porque eu reprovei em um concurso e depois eu fui aprovado, fazendo 18 barras. Cara, então, espera aí, que doideira que é essa? É simplesmente você ser constante nos seus treinamentos. Se você seguir tudo isso daqui que foi passado para você com regularidade diária, meu irmão, não tem como você não fazer barra. E eu te falo por experiência própria. E eu te falo pela experiência que eu tenho com os alunos que eu acompanho. Só que você precisa estar lá colado na barra todo santo dia. E às vezes o que acontece? Quando a gente está se preparando para o edital, a gente está tão focado na etapa imediata ali, que é a questão da prova escrita, que a gente acaba deixando de lado essa parte do TAF. Só que se você fizer regularmente isso daqui, quando você chegar no dia do seu TAF, velho, você já vai estar fazendo 100 pontos. E uma parada importantíssima aqui. Se você vai fazer um TAF, como por exemplo, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, você precisa ali de um mínimo para se aprovar de 200 pontos. Meu irmão, barra é o tipo de exercício que depois que você está treinado, você faz tranquilo e pega 100 pontos já rápido, tá? Rápido na hora da execução. A questão é que para você chegar nesse nível, você vai precisar treinar. Então, dê o devido valor, porque isso vai te ajudar muito. E se você chegou até esse ponto do vídeo, merecidamente eu quero te reconhecer por isso. Eu vou liberar, olha que massa isso aqui, hein? Vou liberar para todas as pessoas que comentarem aqui. Você vai comentar falando assim, qual foi a parada que você mais gostou nesse vídeo? Alex, pô, isso aqui é aquilo. Pô, legal. Deixa o seu comentário, o seu aprendizado aqui, e eu vou sortear uma barra fixa para você poder colocar aí na sua casa. Bem simples, precisa estar inscrito no canal, precisa colocar o comentário aqui, eu vou selecionar você. Selecionado, beleza, você ganhou. Eu vou mandar uma barra fixa para você colocar aí no quintal da sua casa e poder treinar e garantir os seus 100 pontos. É isso aí, galera. Esse vídeo aqui foi quase um tutorial de como conseguir sair para as primeiras barras e fazer a sua pontuação máxima. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí, curte esse vídeo, porque ajuda bastante. E a gente se vê no próximo vídeo. Bora! E a gente se vê no próximo vídeo.